Bom dia, meninas! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei que hora vocês vão ver esse vídeo, mas eu quero estar mostrando pra vocês hoje esse lacinho aqui, eu achei super fofo, tá? É um lacinho muito bonitinho, fácil de fazer, é só prestar atenção, tá? Nas dicas que eu vou dar pra vocês. Olha, esse aqui dourado, gente, já pensa logo o que no final do ano, né? Usando um lacinho desse aqui. Bom, vamos estar trabalhando com essa fitinha aqui da Sinimbu, tá? Quem me enviou foi a Edmo Oliveira da artecorloja.com.br. Não tem só essa não, gente, olha essa daqui vermelha também. Eu tenho lilás, eu tenho branca, tenho pink, tenho essa aqui, ó, fluorescente também. Eu nunca tinha trabalhado com ela, tá? Vai ser a primeira vez. E pra fazer esse laço aqui, eu achei ela maravilhosa. Por quê? Porque dá pra usar dos dois lados. Ela não tem aquele negócio do lado avesso, do lado não sei o quê, tá? Lembrando que esse laço aqui, ele já tá com spray, porque é sempre trabalhado no spray de cabelo, tá? E eu peguei essa parte de cima aqui, ó, do lacinho do Júnior Granoso. Ele fez um laço lá, botique, escandaloso, sei lá o quê. O Júnior Granoso, ele arrasa, tá? Então, eu peguei essa partezinha aqui de cima dele e montei um outro lacinho. Júnior, peguei mesmo, amigo, você vai me desculpar, tá? Então, vamos lá, vamos lá, vamos começar. Lembrando que a gente vai gastar menos de um metro de fita. Então, você pode tá vendendo um laço desse a 12, a 10 reais, você que sabe, tá? É só uma dica de preço logo no começo do vídeo. Vamos estar precisando de dois pedaços de 23 centímetros, ok? Então, vamos lá. Tô aqui com dois bicos de pato pra me auxiliar, porque eu sou toda trabalhada na simplicidade. E não gosto de ficar pegando aquele negócio lá, entendeu? Chique. Vamos fazer assim, ó, tipo uma casinha mesmo, tá? Ó, tô tomando café, gente. Tô aqui quase no finalzinho do café, tá? A Júlia tá acordada, então eu fico meia tensa. Vou tirar aqui, ó, dois centímetros. Aqui, ó, perdão, desculpa, gente. Minha câmera tá muito pra... Vou tirar aqui dois centímetros, tá vendo? Dois centímetros, dois centímetros daqui pra cá, tá? Faz aquela casinha bonitinha. Tipo, era uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia fazer xixi. Podia, sim. Menina, dá pra fazer xixi. Gente, sei que vocês não sabem, eu fui criada na roça, tá? Lá em Nova Cidade, Rio Bonito. Entendeu, gente? Já fiz tanto xixi no mato, meu Deus do céu. Então, eu vou fazer isso aqui só pra vocês conseguirem acompanhar, tá? Por isso que eu vou fazer essa etapa. Vou fazer isso aqui. Ó, lembrando que a parte maior, de dois centímetros, eu deixei pra cá. Olha que fita maravilhosa. Ó, aí eu venho aqui, deixa eu ver se tem dois centímetros. Ó, vou jogar mais pra cá, pra fazer dois centímetros. Fecho aqui, ó. Deixa eu ver. Ó, dois centímetros, dois centímetros, tá? Isso aqui eu tô fazendo, passo a passo, pra vocês estarem depois fazendo do seu jeito, né? Deixa eu conferir, porque eu já mexi. E aí, olha, não sei o nome que eu vou dar pra esse laço. Posso dar o nome desse laço de tipo assim, carreteiro com Brasil, entendeu? Lisa. Flocão. Mas não sei qual o nome que eu vou dar pra esse laço, não, tá? Ó, nós vamos ter que deixar a pecinha assim. A minha câmera eu vou deixar um pouquinho mais pra baixo, peraí. Pronto. Baixei mais um pouquinho, que eu tô trabalhando muito com a mesa, né? Vamos, vamos lá, Janaina. Com toda a paciência, toda a calma do mundo pra poder ensinar. Bom, ela tá assim, nós vamos pegar essa pecinha aqui, eu vou jogar pra esse bico aqui, tá? Jogando pra esse bico, ó, só vou fazer isso aqui. Certo? Joguei pra esse bico, solto esta parte aqui, lembrando que ela tá nesse bico aqui, ó. Tá? Fazendo isso aqui... Eu vou pegar, vou, ó, segurei aqui, vou soltar, vou jogar, vou botar assim, meio centímetro, tá? Daqui pra cá, uns meio centímetros, do bico pra cá. Vai ficar assim, vai passar um pouquinho. Tá? Agora, eu pego essa parte aqui, jogo pra trás, assim, normal, ó, e junto, ó, do bico pra cá, uns meio centímetro. Ou você que sabe, meio centímetro, tanto faz. Importante é fazer esse cruzamento, ó. Só faço isso aqui. Jogo essa parte aqui pra trás. E seguro bem aqui, ó. Tomara que dê pra ver. É porque, gente, o que que acontece? Tem que segurar. Ó, jogo aqui. E faço esse encaixe. Eu cruzo, no caso, né? Cruzei, ó. Joguei pra cá o bico e pra cá, tá? Eu seguro aqui, venho com o bico de pato, e prendo. Ó, vai ficar assim, tá? O nosso lado de trabalhar é esse aqui. Não é esse, tá? Então, eu viro a pecinha assim. Agora, vamos trabalhar com esse lado daqui, tá? Começando por esse bico maior, essa ponta maior. Ó, pego essa ponta, jogo pra cá, jogo em cima do bico aqui. E solto essa parte. Tá vendo que nós temos o bico aqui? Eu seguro aqui, ó. E vou jogar uns meio centímetro, um centímetro, você que sabe. Ó. E estou jogando essa parte maior pra frente. Essa parte aqui, eu jogo pra cá. Pra fazer, o quê? Um sanduíchezinho, tá vendo? Nós vamos ter que se cruzar, amiga. Boto o bico de pato, certo? E a nossa parte disso trabalhar é essa. Então, as partes maiores vão ficar do mesmo lado. No caso, assim, essa daqui tá menor. Ó, essa aqui tá maior, essa aqui tá menor. Na hora da costura, eu vou costurar separadamente. E eu acho que eu peguei a agulha torta. Ó, eu vou, ó. Um, dois, dois, três, quatro. Nossa, eu dei um bolo doido aqui, ó. Quatro. Agora, segura bem, filha. Ajeita. Ó, quatro. Pega tudo, hein? Cinco. Cinco, ó. Seis. Ó, peguei seis, tá? Tá vendo a distância? Seis. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Dez pontinhos. Aqui, ó. Dez pontinhos. Agora, eu pego. Deixa eu tirar daqui que tá agarrando. E vou puxar com todo amor e carinho a pecinha. Não é uma peça difícil de fazer, que você já pode tá já se esquematizando, entendeu? Tem a outra fita também da mesma linha. Sendo que ela é diferente um pouco, tá? Vocês já podem tá pensando aí no final do ano. Uma branca dessa daqui, ó, vai ficar também maravilhosa. Eu só não fiz no branco, porque senão vocês não iriam conseguir ver direito, tá? Pronto, ó. Ai, eu tenho esse treco chique aqui, que às vezes funciona, às vezes não funciona. Vou tirar isso aqui. Ó. Ela vai ficar assim, tá? Deixa reservada, a gente vai pegar e vai fazer a outra parte. Gente, minha unha quebrou aqui, ó. Olha o que que eu fiz. Eu peguei, deu um jeitinho. Arrasa. Botei uma flor. Ai, não. Não vai, não vou na manicura agora, não. Vamos lá. Agora, prestando atenção. Lembrando, essa pasta aqui não pode ser costurada, tá? É só essa reta. Vamos lá. Ó. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Quatro. Isso me dá ranço. Ó, já não quer sair. Quatro. Pega direito, amiga. Quatro. Aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Cinco. Pegando tudo, hein? Cinco. Cadê, ó? Já tem que arrumar aqui, porque eu vi que saiu do lugar. Cinco. Isso acontece. Seis. Para de balançar. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Essa fita, você tem que selar direitinho, tá? Porque ela desfia. Agora, vamos lá. Puxou. Puxa bem. Às vezes, eu acho que eu saio fora do foco, gente. Me desculpa. Puxei. Faço aquela, aquele arremate básico. Nome de laço, nome de laço. Acho que eu vou jogar foto no meu Instagram e vou pedir para as meninas me auxiliarem. Aqui, ó. Ela vai ficar assim. Se você tiver com a unha, tá? Com a unha, é... Como é que fala? Com uma pontinha. Fizer isso aqui, isso aqui vai desfiar. Agora, vamos colar. Tá vendo, ó? A mesma posição. Tá? Eu taco cola quente aqui. E vou juntar as duas peças e vou esperar secar. Pronto. Aqui está. Tá bom? Vou deixar reservada essa pecinha. Lembrando que essa pecinha é a parte da frente. Essa daqui é a parte de trás. Agora, nós vamos estar trabalhando, tá? Com 50 centímetros dessa daqui, ó. Ó. Ela, na verdade, ele equivale à fita número 9, tá? Vamos precisar de... Ai, eu boto a fita métrica no meu pescoço. Ó. Vão precisar de um pedaço de 50 centímetros, tá? Aqui, gente. Aqui, na verdade, nós vamos trabalhar no olhômetro mesmo, tá? Mas eu vou tentar dar uma ajudinha pra vocês. Marque o meio. Bom, o pessoal tá falando... Jaraína, lembre-se, eu não gosto de trabalhar com esse isqueiro. Mas o meu isqueiro do xinguiling, eles estão tudo xexelento. Eu tô tentando achar o isqueiro do xinguiling aqui pra mostrar pras meninas do vídeo anterior, peraí. Achei. Gente, quando eu falo isqueiro do xinguiling, é esse aqui, tá? Eu estou sem e não tô conseguindo comprar dele. Mas eu vou ver se terça-feira eu consigo comprar no camelô esse isqueirinho aqui que custa 2 reais. Tá? Então, eu tô usando esse aqui porque o meu amarelo, a Júlia, simplesmente sumiu com ele. Bom, então, aqui, ó. Marquei ao meio. Agora, a questão do que, Janaína? Do oriômetro, lógico. A gente já toda trabalhada no oriômetro. Eu vou fazer esse cruzamento aqui, ó. Dessa peça. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Lembrando que aqui tá o meu meio, tá? E eu vou ter que mexer aqui, ó. Deixa eu ver. Eu vou deixar, eu quero deixar uns 7 centímetros de ponta. Mas eu não posso deixar, que eu dei 7 centímetros, Janaína. Vê se o outro também tem 7. Tem quase 7. Então, agora aqui eu vou ter que mexer, tá? Eu chego mais pra cá um pouquinho. É aproximadamente, tá? Aqui, ó, 7 centímetros. Tá bom? 7 aqui. Deixa eu conferir se eu não tirei demais aqui, ó. Já tirei demais aqui. Vou botar isso aqui mais pra trás um pouquinho. Pra ir pra 7. Júlia, fecha por gentileza a porta. Pronto, vai começar. Eu seguro aqui, tá? Júlia, pelo amor de Deus, eu tô fazendo vídeo. Ó, eu trago a minha peça pra cá. Esse meio, nessa marcação aqui, tá? Aí, eu seguro. Só seguro, só. Aqui, só pra ver o encaixe que vai fazer isso aqui. Aqui, ó. E eu vou fazer o seguinte. Essa parte daqui, ó. Essa parte aqui de cima, eu vou trazer ela aqui pra baixo. Ó. Aqui, ó. Essa parte, tá vendo? Essa parte aqui, eu vou trazer até aqui embaixo. Não, não vai abrir mala nenhuma. Eu vou ter que abrir. Eu fazendo isso, agora eu vou puxar. Fecha isso aí, que eu não aguento mais esse lucarneto. Vou puxar essas partes aqui pra baixo. Pra quê? Pra me dar essas ondas aqui. Não é uma onda no mar, não, mas tá bom, tá? E vou puxando, porque pra perninha não ficar tão aberta. Vou fechando. Aí, eu venho aqui, me baseio, tá vendo, ó? Vou descer mais um pouco, descer. Tá? E é assim que ela tem que ficar. Ó. Essas partes bem... Bem, 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 bem abertinhas, tá? Meu alfinete. Gente, tá vendo? Isso me dá um nervoso, vocês não têm noção. Eu fico estressada. Aqui, ó. Elas têm que ficar assim com essa volta. Porque essa peça aqui vai encaixar aqui. Tá? Então, vambora. Ó. Tá aqui embaixo. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Um, costura no meio, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito montos. Aqui, ó, costurei bem no meio mesmo. Agora, eu venho aqui, puxo, vou dar umas voltinhas, não apertando muito, lógico, porque se tiver torto, eu consigo consertar. E finalizo com o meu arremate super básico. As pessoas acham que vai soltar, gente. Aqui vai entrar cola quente, então, por isso que não vai soltar, tá? E agora, arruma. Gente, laço bonito e com menos de... Olha como é que já fica bonitinho essa voltinha. Laço bonito com menos de metro de fita, gente, pode correr pra cá. Tá vendo que esse lado aqui, ó, ficou um pouquinho menor do que o outro. Mas não tem problema, gente, arruma. Tá? Agora, a questão desse laço aqui, preste bem atenção. Essa parte menor vai ficar pra cima. Colo bem no meio. Seguro bem no meio. E essa parte aqui, tá? É pra ficar realmente maior do que essa daqui, tá? Segura até colar. Agora, eu vou no... Gente, agora eu vou mexer aqui. Vou cortar logo isso aqui. Ó. Tirar as pontas. Aí, a ponta você faz do jeito que você quiser, tá? Então, tente cortar da mesma forma. Essa tesoura tá boa. Não gosto muito desse isqueiro, já falei. Se quiser, pode botar a estraza aqui na ponta também. Pra dar um outro visual, né? Se for final de ano, amiga, já tá aqui, ó. Um lacinho de final de ano pra vocês. Depois, eu boto aqui o site da Edmoliveira, da artecorloja.com.br. Ela é minha mãe das fitas, gente. Eu esqueço de botar. Bom, aí tá assim. Eu só vou virar o lacinho aqui, tá? Vou pegar um bico de pato. De cinco centímetros e meio. Eu vou colar. Aí. Pera aí. Seguro até secar. É óbvio. Pronto, ó. Secou. Tá? Agora, você vai vir com uma fita. Óbvio que eu não tenho, né? Eu acho que nem existe a fita. Dessa fita. Número dois. Eu venho com uma parecida também dourada. E vou... Colar. Boto no meio certinho. Seguro bem, deixa secar. Porque eu sou dessas, né? Eu falo assim, deixa secar, mas na hora eu nem deixo. Eu enrolo e faço isso aqui, ó. Seguro o bico de pato e puxo ela. Tá vendo? Eu sei que ela tá bem presa. Ó, dou duas voltas por segurança mesmo. E finalizo a peça. Eu posso finalizar na frente, posso finalizar atrás. Até porque eu vou colocar um... Um detalhe. Tá? O detalhe você escolhe o que você quiser, tá? Botar um pingente também fica bonito. Lá vai eu. Vou cuidar pra ela queimar a fita. Pronto. Agora, questão de arrumar. Calma que ainda não tá pronto. Eu tenho isso aqui, ó. Isso aqui é micromanta. Essa daqui é micromanta dourada, tá? Então, eu venho aqui, ó. Aí, esses trecos me incomodam, esses pentelinhos. Tá? Colicola quente, 60 de potência. 60 watts. Seguro. Porque segura muito bem, né? Não solta, não corro risco de soltar. Dou uma voltinha. Sempre em direita na peça. Corta onde... Aqui, ó. Corta aqui. Taco de cola quente aqui. Seguro. Se for pra queimar o dedo, deixa queimar. Tá? Vou segurar aqui bem pra não soltar. Ai, sai. Essas micromantas, elas são... Elas são colantes mesmo, tá? Aqui vocês podem colocar etiqueta, tá? Então, vem aqui com o meu spray de cabelo. O único que eu tô aqui em casa. Eu vou tomar vergonha na cara. Terça-feira eu vou comprar o restante. Gente, eu gosto de usar também esse aqui, ó. Ó. Tá vendo? Esse aqui, ó. Comprei no shopping Vida a 16 reais, tá? Esse aqui na Galante tá 20. Então, quer dizer. É mais fácil comprar esse. Ele é muito bom. Tanto... Tanto quanto esse, tá? Então, eu tô recomendando os dois. Tá bom? Se você depende. Tem o Carino também. Se você achar aí na promoção, você compra, amiga. Então, vou pegar agora só o quê? Só arrumar. Tá vendo? Eu gosto muito de trabalhar com spray de cabelo. E essa fita aqui me surpreendeu. Fita da Sinembu. Muito linda, bela e maravilhosa. Ó. Só questão de arrumar. Nome do laço, Janena? Não sei mesmo. Tá? Tô pensando em botar assim. Laço Carreteiro. Olha que maravilha. Gente. Laço Qualy. Vigore. Sei lá. Palmo Olive. Laço Palmo Olive. Vai ser uma maravilha. Laço Granúzio. Laço Cícero Alencar. Ó, gente. Olha, botando o nome do laço do Cícero Alencar. Já pensou? Ele fez pra mim, gente. Então, ó. A dica de hoje é essa daqui. Tá? Esse lacinho básico. Não é difícil de fazer. É só prestar atenção. Realmente. Adorei. Também gostei muito desse vermelho aqui, ó. Pra final de ano também. Natal. A gente já pensa logo lá na frente, tá? Gostando do vídeo? Deixe o seu like. Compartilha pras amigas. Porque laço bom é pra ser compartilhado. Tá bom, meus amores? Me siga lá no meu Instagram. Vou deixar aqui embaixo no meu Instagram. Tá bom? Na descrição do vídeo do meu Instagram. Pode me seguir. Vou deixar o link da loja da Edma também. Da articoloja.com.br Que eu recomendo. Porque essa fitinha foi ela que me deu realmente. Tá bom? Um grande beijo. Não se esqueçam, tá? Qual é? Compartilhando, não. Deixa no seu like. O YouTube vai entender que você gosta dos meus vídeos. E sempre você vai ser notificada. Tá? Uma boa segunda-feira abençoada pra todo mundo. E fique com Deus. Vou dar um nome pra esse laço. Beijo. E aí E aí E aí